Bom, nós conversamos recentemente aqui na Universidade de TV sobre a lei que pretende regulamentar a transmissão de saberes e fazeres da cultura oral, a chamada Lei Griot. E hoje vamos conversar sobre um curso de pedagogia griot que foi aprovado na Universidade de São Paulo. Para falar sobre esse curso e também sobre a transmissão dos saberes da cultura oral, nós convidamos a professora Zilda Eucói do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas lá da USP e o mestre Alcides de Lima, que é representante nacional dos griots e mestres da tradição oral. Isso faz parte de uma organização não governamental chamada Ação Griot, é isso, mestre Alcides? Muito bem. Então, eu queria começar com a professora Zilda, perguntar como é que é esse curso que foi aprovado, como será esse curso, professora? Bom, em primeiro lugar, trata-se de um processo onde nós vamos fazer uma parceria de conhecimentos compartilhados. Nós temos um conhecimento, os mestres da cultura oral têm o conhecimento específico sobre a cultura oral. Então, é nesse diálogo que nós vamos preparar uma quantidade de jovens para compreender o que significa trabalhar em parceria e trocar conhecimentos. Por exemplo, se você pegar a própria postura do mestre de trazer a coisa da prática da capoeira, de onde vem as brincadeiras de Angola, que relações tem essa com a juventude, como é que se reproduz isso numa situação onde você tem os jogos de corpo, mas também a luta e a presença, essa tradição é uma tradição que é vivida pelo mestre Alcides cotidianamente na comunidade dele. Então, ele tem possibilidades de compreensão e explicação muito diferentes daquela que nós poderíamos ler. Então, nós fazemos o quê? Nós constituímos uma relação pensando como chegaram os africanos, que coisas eles trouxeram, como é que se inseriu isso na economia colonial, por que foram discriminados. E ele traz a experiência vivida dessa cultura. Então, são conhecimentos compartilhados. De um lado, análise sobre por que da escravidão, o que a escravidão representou, como é que isso gera preconceitos, como é que isso coloca a população negra numa situação de subordinação, como é que ela é taxada como alguma coisa que não tem conhecimento. E ele entra com a coisa dos conhecimentos e os conhecimentos que dizem de como essa comunidade, essa sociedade que vem dessa tradição, constituiu as primeiras experiências de afeto, como é que a mãe negra foi a que socializou a criança branca. Então, tudo isso vai fazendo com que duas formas de produção de conhecimento, uma que é do poder constituído, criticado pela academia, e outra, da tradição oral que ainda está presente, como é que elas complementam a relação entre o vivido cotidiano dessa população e a necessidade de que essa sociedade que discriminou reveja as suas posições, considerando esse grupo como um grupo de autoridade de conhecimento, que é absolutamente fundamental para você ensinar. Interessante. E quem que vai, para quem é esse curso, professor, ou mestre Assis? Bom, esse curso, ele está sendo, na verdade, um curso de extensão. Universitária, é. Curso de extensão universitária. E esse curso foi elaborado em parceria minha, do mestre Assis com o Sérgio Bário e outros. Aí a gente já começa a estar pensando nessa construção partilhada dos dois saberes, do saber oral e do saber formal. Esse curso, a princípio, ele está destinado a... ele é aberto, né? Mas a proposta também é que seja, também que a gente traga os mestres, os alunos da oralidade para a universidade. Essa é a intenção. Que o contrário antes não acontecia, né? Quer dizer, você quer... vamos supor assim, você quer trazer alguém que tenha lá um conhecimento específico sobre uma determinada coisa, sei lá, uma benzedeira, um... Nós vamos trazer... Alguém que trabalha com ervas, trazer ele para a universidade para tentar partilhar esse conhecimento. Exatamente. Nós vamos ter uma população indígena bastante grande, uma população que vem da cultura da oralidade ancestral da população negra. E nessa perspectiva, vem os estudantes e os iniciados de lá com os nossos que serão professores. Entendeu? Então, desde sempre uma... Quer dizer, não, porque sempre tem lá o pensamento, ah, não, então a gente vai transformar o mestre em professor. Não é bem isso, né? Na verdade, o mestre trabalha diretamente com a cultura local e forma jovens na cultura local, né? O professor terá que aprender esse tipo de coisa, mas não para ele fazer, para ele não separar essa cultura do vivido, né? Então, eu não posso nunca ser mestre, porque eu não vivo essa experiência. Eu posso discutir como é que o mestre é fundamental para que essa cultura seja representada e ensinada de uma maneira absolutamente clara e objetiva daquilo que é o real vivido por esses grupos e não uma tradução que pode ser preconceituosa. Então, isso é uma forma também de preservar. Uma forma de preservar. É. Por exemplo, eu trabalho numa escola pública aqui no Butantã, Morim Lima, eu fui convidado para montar na escola, no projeto pedagógico da escola, a parte da cultura tradicional dentro do currículo escolar. Então, isso já está acontecendo e já acontece em vários lugares do Brasil. A diferença que a gente tem entre cultura oral e a educação formal é não transformar o mestre do saber popular em oficineiros. Isso é. Então, oficineiro é outra coisa. É uma pessoa que vai em determinado espaço, aprende uma prática de qualquer dança da cultura popular e chega lá e transmite isso. O mestre do saber popular, o griot, é diferente, mesmo porque ele não tem por obrigação de estar nesse espaço o tempo todo, cobrindo todo esse horário. Ele é uma pessoa que vai estar dentro de um processo entre a educação formal e a educação tradicional. Aí vai ter um griot aprendiz, um aprendiz de griot, um aprendiz que tem essa vivência com ele, que vem o acompanhando há muito tempo, é que vai fazer esse meio de campo, que vai ter esse cuidado com o mestre griot. Então, são questões de valores mesmo. Entendi, quer dizer, o griot não é exatamente o professor. Não. Ele tem um saber. Ele tem o saber dele. Ele tem o segredo de uma cultura. Ele tem o saber de uma cultura, mas ele não é... Quer dizer, fala para a gente, então, qual é a diferença entre o griot e o mestre? Quer dizer, há uma diferença? Sim. Ó, na verdade... Inclusive a palavra griot. Na verdade, essas duas palavras, elas não têm que... Uma substituir a outra. Mas o mestre, quando se diz mestre, tem vários segmentos da oralidade que não cabem. Por exemplo, você vai chamar um capitão do terno de Moçambique de mestre. Não, ele não é um mestre. Você vai chamar um zelador de terreiro ou um pai de santo de mestre. Ele não é um mestre. Enquanto a palavra griot, que ela é mais... Ela é universalizante, cabe-se dentro desse contexto maior do que ser um mestre. Entendeu? E esse griot vem de onde? É francês, né? Esse griot vem... O grioli, né? Crioli vem... Que é criolo, né? Que é crioli. Que é crioli. Ele é a cortela do crioli, ou do gritante lá, dos malices. Isso. Né? Dos gritantes, os mestres, os griots que saíam contando as suas histórias, cantando e passando a sua oralidade. Então, o griot vem, a brasileirado termo, vem, não é do francês, né? Vem desse grupo africano de origem francesa, dos afrodescendentes negros. Afrodescendentes que foram colonizados pelos floresceiros. Então, assim se leu. Agora, a coisa mais interessante é que a própria vivência cultural dos diferentes grupos, ela tem ali o seu código linguístico, né? Entendi. E esse código linguístico, a gente não conhece todos. Então, essa experiência da Lei Griot vai nos permitir criar também uma linguística que vá às tradições ancestrais dos vários grupos indígenas, das várias nações negras que vieram para cá. Então, a gente também vai desenvolver uma área de conhecimento nova para recuperar a estrutura das línguas perdidas. Então, você veja, nós chamamos agora Griot porque ela tem uma universalidade, como disse o mestre Alcides. Mas a gente vai descobrir nesse trabalho estruturas linguísticas perdidas, não é? Que vai permitir que a gente abra um vocabulário mais preciso, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo os segredos dessas culturas que foram perdidos porque foram largados por aí. Não, porque o que já foi perdido já foi, né? Não, mas foram perdidos do conhecimento branco, né? É formal, é. Formal, mas ainda estão presentes nas tradições de naturalidade dos grupos. Então, esse encontro é um encontro realmente de aprendizado mútuo, né? Entendi. De aprendizado mútuo. Bom, vamos falar um pouquinho do curso, porque deve ter gente se perguntando que curso é esse, tá? Então, é um curso que vai ter lá na Universidade de São Paulo, com a coordenação do professor Sérgio Baird, que já esteve aqui com a gente, da professora Zilda e com você, né, Néstor Cid. E são, as vagas vão ser agora em dezembro, é isso? De 5 a 9 de dezembro, período integral, né, da manhã e tarde, onde nós vamos receber os vários grupos culturais, né, e esses grupos culturais farão a sua discussão do qual é a estrutura de pertencimento dessa oralidade nessa formulação do que seria essa pedagogia griot, quer dizer, a pedagogia griot é o reconhecimento de saberes, outros que se articulam numa parceria entre os acadêmicos e os demais. E os alunos são todos os alunos interessados, né, na verdade. Todos os alunos interessados pela questão, mas assim, mais o pessoal da pedagogia, da história, tem alguma preferência? É, na verdade, nós vamos ter muita gente das ciências humanas, né, porque são os que estão mais próximos lá do nosso núcleo, que se chama Núcleo de Estudo das Diversidades, das Intolerâncias e dos Conflitos. Agora, ele é aberto e nós vamos fazer uma projeção também online. Então, vai pela internet. Então, nós vamos ter um público virtual, que a gente ainda não sabe quantos serão, mas vai dar para a gente perceber qual é o campo de interesse. Bacana. Então, quer dizer, quem quiser, vai lá na FFELESH, lá na Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas da USP, para se informar sobre isso, é isso? Na verdade, nós já temos o curso, está noticiado no diversitas.fefelesh.usp.br. Diversitas. Diversitas. A inscrição pode ser feita online ou presencial, ela é gratuita e também nós vamos articular com as redes para que essa divulgação e o acesso seja feito. Então, pelo Face, pelo Twitter, pelo portal da própria Faculdade de Filosofia, as pessoas vão se inteirando. E a ideia é continuar com esse curso, fazer outros? Porque esse é um curso de uma semana, período integral e tal, mas a ideia é você fazer isso de uma maneira mais formal? A ideia é continuar com esse curso de extensão, né, professora? Nós queremos, na verdade, caminhar no sentido de termos um curso de formação permanente para os que se formam nas licenciaturas. Ah, está certo. Então, a gente quer atingir o pessoal das licenciaturas. Para quem vai para a escola. Para quem vai para a escola, né? Para quem vai para o ensino fundamental e médio. E porque isso é muito importante, já que você tem tradições orais que as crianças trazem que são desconsideradas. Então, o professor é ignorante da cultura popular e é ignorante da vida do seu aluno. Por isso a educação vai ficando tão perdida, né? Você não tem conexão... Nós somos ignorantes, né? Somos muito ignorantes. Vamos admitir isso aqui. Tem muita quantia, tem muito conhecimento que a gente não tem acesso. Então, você precisa abrir um acesso para que o professor possa recuperar nas crianças os valores que ele tem lá, dos seus avós, dos seus bisavós, das pessoas que os criam. E que ele nem sabe que tem, às vezes. E que ele nem sabe, que ele vai... Mas ele tem a prática, ele não sabe como falar dessa prática, né? Nós fizemos uma vez uma experiência muito interessante de pedir aos alunos que trouxessem as coisas das festas mais importantes da sua família, né? E foi uma coisa muito linda, porque veio desde a pipoca do Casomblé até o sashimi do japonês. E quando eles contaram por que faz a comida, como faz a comida e como essa comida é vivenciada, os alunos perceberam que há um universal aí nesse meio, né? Que cada um tem uma forma de representar aquilo que é o momento fundante da cultura. O nascimento, a religiosidade, a morte, né? Eu acabei de chegar do México e passei uma experiência linda, que é a festa dos mortos. Ali é muito forte ali, né? É uma coisa maravilhosa, quer dizer, e a cultura indígena e a cultura negra tem esse elemento de que a morte não é uma coisa trágica como nós fazemos na cultura ocidental, né? Tá certo. Uma coisa importante também é a demanda de professores, né? Ou da oralidade para atendimento às leis 10.639 e 11.645. Isso mesmo. São as leis que obrigam o ensino fundamental a transmissão dos conhecimentos negros e indígenas. E essa demanda. Então, ah, não tem um professor preparado. Mas quem está preparado para atendimento a essas leis? São as comunidades. São as comunidades da tradição oral. Então, esse curso, a Lei Griot, o projeto da Ação Griot, ele atende integralmente essas duas leis, né? É para que a escola não acabe indo, enfim, buscar conhecimento onde ele não existe. Isso, e também para resolver aquele problema que você disse, pode ter oportunidade social. O que nós consideramos é que a comunidade é que legitima quem fala sobre esse assunto. Não é o cara que chega lá e fala assim, ah, eu sou mestre de... É a comunidade que tem que dar o aval de autoridade de conhecimento, né? Se não, qualquer um chega lá na escola e fala assim, ah, eu sou mestre disso, daquilo e ninguém... E você veja que... É, mas ele tem uma comunidade que o represente. Então, por exemplo, eu sou mestre na... Eu sou mestre que alguém, a comunidade me reconheceu. Não fui eu que arrumei esse título para mim. Ele não se autotitula. Entendeu? Então, vai ser muito difícil alguém chegar numa escola... Primeiro, ele tem que ter um projeto, saber como é esse projeto da oralidade junto com a educação formal. Ele vai ter que... Já é um projeto em parceria com a escola. Já é um projeto em parceria. Quer dizer, a escola já vai saber muito bem com quem está tratando do projeto, né? E não é ele só, né? Dentro da lei Griot, desde os dois editais da ação Griot 2006 e 2007, a gente já tinha que formar um grupo, que são três Griots e um Griot aprendiz. E também não pode ser uma pessoa física. Tem que estar dentro de uma pessoa jurídica. Então, aí já limita, mas já não é qualquer maluco. Já é limitado. Agora, você veja, por que buscar a oralidade? Acho que essa é uma coisa bem importante. Neste momento que nós estamos vivendo, onde os indivíduos todos foram considerados como uma massa amorfa, nos outros campos também a oralidade é importante. Você vê que a história oral, para nós hoje, no Departamento de História, na área das Ciências Humanas, é uma estratégia fundamental de eu saber o que é justo ou não justo para aquele que não está regulado pelo direito. Então, não é um movimento só que vem deste lugar. Ele vem de uma necessidade de conhecimento mais amplo. Por isso desse compartilhamento. Dessa união. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês aqui no Universo TV. Obrigada a nós, viu? Tá, e boa sorte com o curso. Espero que ele dê frutos, que continue lá. E se tiver mais, venha aqui dizer para a gente que a gente já não seca. Vai dar. Muito obrigada. 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 Boa noite.